Para fazer essa receitinha, eu vou começar colocando 300 ml de leite em uma panela. Em seguida, eu também vou acrescentar 4 colheres de sopa de amido de milho. Feito isso, é só mexer até que o amido se dissolva todo no leite. Quando isso acontecer, eu vou acrescentar o meu leite de coco. Eu vou deixar bem certinho todos os ingredientes que eu estou usando aí na descrição do vídeo. Eu também vou utilizar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou mexer até dissolver bem o leite condensado aqui na minha mistura. Quando estiver bem misturado, eu vou acrescentar aqui dentro coco ralado. Aqui eu tenho 100 gramas. Só que desses 100 gramas, eu vou separar mais ou menos umas 4 colheres de sopa para decorar depois a sobremesa. Vou mexer mais um pouquinho para misturar bem esse coco na nossa sobremesa. E aí, a gente já pode levar para o fogo. Eu estou colocando aqui em fogo alto, sem parar de mexer, já que essa sobremesa leva amido. E você vai deixar no fogo até ferver. Quando ferver desse modo aqui, você vai contar mais 3 minutinhos, lembrando que não pode parar de mexer. Quando chegar nesses 3 minutinhos, você já pode desligar o fogo, porque já está pronta a nossa sobremesa. Eu vou desligar o fogo aqui, e agora sim, eu vou acrescentar o nosso creme de leite. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. É ele que vai deixar a nossa sobremesa de coco muito mais cremosa. Eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, você vai adorar essa sobremesa. Eu já misturei bem o creme de leite aqui na minha sobremesa, e olha só como ficou bem cremoso. O próximo passo agora, é eu pegar uma travessa, ou uma forma qualquer, e colocar a minha sobremesa dentro. Com uma colher, eu vou passar aqui em cima, só para deixar a nossa sobremesa bem retinha. Também é bem importante que você coloque um pedaço de papel plástico, para que a sobremesa não crie aquela casquinha em cima, tá? Vou deixar esfriar aqui em cima da bancada, e em seguida, eu vou levar para a geladeira por mais ou menos uma hora, até que a sobremesa fique bem geladinha. Assim que ela ficar bem geladinha, já pode retirar o plástico, e também já pode usar aquele coco que a gente reservou lá no começo, e colocar por cima da nossa sobremesa. Isso vai deixar a nossa sobremesa ainda mais bonita. Se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu like, que ajuda o canal a crescer, e se inscrever se você ainda não for inscrito. Tem bastante receitinhas bem fáceis e bem práticas, como essas aqui no canal. E aí está o resultado da nossa sobremesa gelada de coco. Muito fácil, como vocês viram, uma receita bem simples, e que fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo aqui do canal.